E aí galera do Instagram, beleza? Aceita um cafezinho aí? Tamo aqui, vim trazer o véio aí pra carregar uns sacos de entulho aí pra trabalhar um pouco, né Galo? Manda um salve aí pro pessoal. Salve rapaziada, o corpo é nóis. A gente vai com ele, vem com o corpo, trabalhando com ele. Aí no dia, né? A Geralda, a Geralda, a Geralda. Amanhã é aniversário do Claudinho, rapaziada. Meu aniversário. Faz um ano que o Claudinho tá aqui com a gente já. Aniversário é amanhã, dia 30 de dezembro, dia do pirata. Dia do pirata ainda, vai vendo. Falou rapaziada, pessoal aí no canal do Instagram, grande abraço aí. Aniversário é o do Claudinho aí, o do aparelho. Aqui, ó, tiramos os entulhão aqui. E o Claudinho tá lá no carro pra receber, mano. Botei o bichinho pra trabalhar, mano. Pra dar valor ao dinheiro. Aí, Claudinho. Tô. Segura aí, mano. Calma aí que eu vou mandar pra você aí. Senão você não aguenta, hein, velho. A gente tá trabalhador, hein, meu. Tô filmando aqui, você pro pessoal do canal depois, mano. Você trabalhando. Aí, velho. Isso mesmo. Isso. Coloca o fundão lá. Aí, ó. Quem disse que o Claudinho não trabalha, aí, ó. Trabalha pra caraca, velho. Fui lá. Fui, 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 fui. E aí, pessoal. Deixa eu ver. E aí, pessoal, galera do canal. Já viemos aqui, já demos nosso trampo. E aí, pessoal, tamo voltando do trabalho lá, já de Europa. Trabalhou pra caramba. Trabalhou pra caramba. E mete o louco. Tá aqui, me desculpando. Vou dar cincão pra ele aí, pra ele tomar um Guaraná, né. Eu pego pra lá, ô, vai, mano. Vem a cena. Vai tomar pra caramba, hein, Claudinho. Vou dar ali um Guaraná. Um cigalo Guaraná. Um isqueiro. Um isqueiro. Delícia. Ai, caramba. Falou, rapaziada. Vamos conversar com o Alexandre aí, mano. Alexandre Estruco. Já, já vou ver as mensagens que ele mandou aí. Mandar um salve pra você aí, Alexandre. É o parceiro do meu... Sobrinho do meu parceiro, o Claudinho. Isso. É nóis. É nóis. É, que tá lá, né. É, deixa a queda. Com cumprimento. Meu irmão querido, que Jesus que ilumine ele. Meu chará desde os 14 anos. É isso aí. Ó, Alexandre Estruco. Abração, meu. Falou, rapaziada. Bom, descansa aí. Agora o velho vai sumindo a neblina. Vai lá, neblina. Ah, ó. Sem saber aonde ir, procurando uma saída, morou a grata sair daqui. A solidão de um túmulo. Eu vivi no rádio do desgraçado. Se é tudo sobre mim, foi vida de muitos cuidados. O homem caseado, não tem bem que me querer. Se eu direi que é o cadeado, o sangue bom. A coragem para viver, também vi até medirado. Dia de sol, muito escuro. A doutora de saudade, tanto tomada no escuro. Hoje estou resignado, consciente do meu destino. No peito ficar aguardado, o bacalada que ensina. Vai sofrer no guerreiro, vai sofrer no guerreiro. Fulilidade, muralha, muralha. Insolidão, insolidão. Quem sou eu, rival Jesus Cristo? Eu sou o livro até que ninguém quer ler. O tempo complicado de se entender. Por mais que procure, não vou tratar sinônimo. Revegado, anarquista, cidadão anônimo. Bruto de minha concepção. Pensador incessante, amigo da solidão. Vítima de desilusão. Não sorri, ele é de casa. Sem briada, ele é de trabalho. Parte da história de animação. E sempre ficará exemplo de vida. Quem sou eu, irmão Jesus Cristo? Eu sou o vivo até que ninguém quer ver. Cata da final. Cora. Cora, velho. E se eu responder? Vou, nesse jeito. Vou, vou, vou. Essa é total. Está o tio. Vou, vou, é, vai dar uma O que é isso? 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 O que é isso?